Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rikyaru e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a até o fim Hinata Ryuga, Naruto, da Ju Rafaela. E bom, faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não escuto nenhuma música da Hinata. Nossa, parando pra pensar agora, até sobre Naruto tá bem raro, ainda bem, sabe? Tipo, eu amo Naruto, é uma obra que eu gosto muito. Mas já se perpetuou muito tempo seguido assim no mundo de músicas geek, sabe? Dando essas pausas assim, que teve uma época e essa última época foram tipo, uma aqui, outra ali e tal, uma coisa bem rara. Foi algo bom mesmo, sabe? Porque antes não dava, era tipo umas 10 músicas de Naruto todo fim de semana, sabe? Era, sei lá, 9 meses atrás, ano passado, no caso. Sei lá, a gente já tá no mês 9, né? Quase. Não é, a gente já tá no final do mês 9. Então tipo, ano passado pra trás era, sei lá, todo fim de semana 10 músicas sobre Naruto. Então, parando agora pra pensar, foi realmente muito bom isso, sabe? Essa boa pausa assim, as músicas de Naruto. Ainda tem, a gente vem ainda lançar, mas é bem pouco. Enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo, mas foi só uma coisa que eu raciocinei agora, sabe? Enfim, então é uma música sobre a Hinata, onde o título é Até o Fim. Hum. Hum, Até o Fim, o que Até o Fim? Não sei, não consegui imaginar que tipo de coisa a Ju falaria com um título assim. Então eu estou bem curioso. Ah, e eu vi, acho que foi no Instagram dela, que ela iria fazer uma música que seria até ler o filme de The Last. Que eu não olhei o filme. Inclusive não terminei de olhar Naruto, eu sei tudo o que acontece na história, mas olhar, olhar de fato o anime, não terminei. Para ele, no episódio lá, 300 e pouco. Logo depois de descobrir que o Obito era o Obito, né? De descobrir que o Tobe, o Madara 2, era na verdade o Obito. Enfim, então tem até que continuar olhando, mas em outro momento. Eu já sei toda a história mesmo, só não sei ver sobre o filme The Last. Mas se eu não me engano é o que aparece o Toneri, que ele sequestra a Hinata e pega os olhos da Hanabi. Eu acho que era, né? Não tenho certeza porque eu não olhei esse filme, esse é um que eu não sei toda a história, mas eu suspeito que esteja assim. Então eu estou curioso mesmo para ver o que a Ju vai trazer como uma música com esse título. Eu estou muito curioso mesmo por esse título até o fim. Não consegui imaginar mesmo algo que ela traria utilizando esse título. Então, vamos ver. Só que antes da quantidade, o vídeo eu peço para que, por favor, se inscrevam no canal. Que ultimamente não ando atendo, mas estou tentando voltar a trazer os 6 vídeos diários. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Opa! Ah, por algum motivo o celular deu uma bugada. Mas agora sim, em 3, 2, 1 e... Já! Agora eu vou ver também, é uma música bem compridinha. 6 minutos e 12 de vídeo. Quando eu era criança Me botaram tanto a preço Como o herdeira do Clor Ryuga A princesa era uma decepção Eu me esforcei da luta Mesmo assim não consegui ganhar No meio da herdeira reinada O meu coração queria orgulhar O meu coração queria orgulhar E eu lutei E eu lutei E eu lutei E isso eu sei Mas não conseguia ganhar Da minha irmã mais nova Muito menos do Neji Não consegui cumprir As expectativas do meu pai Ok, eu gostei, mas foi só indefinido A cena da autografia é ótima Cair, não será fácil se livrar de mim assim Lutar até o fim Até o fim Não sou mais um galho fraco E nem uma criança com medo E se for pra essa vaquinha ou louco E minha vida é opressor Na invasão da vila contra bem Eu posso morrer e eu sei bem Mas preciso dizer a você Não sou mais No� No� No mundo A sensação do amor dela pelo Naruto, sabe? O Neji foi triste, né? Que já... Princesa Ryuga Com o bom e o gentil, cheguei até aqui E agora eu tenho a terem aquilo que eu sempre quis Nada foi eu fiz isso pra você há tão longo tempo Nesse cachecol vermelho eu desci meus sentimentos Mas tenho que rir agora sem a única forma É, então foi mesmo quando o Toneri roubou Toneri queria que ela casasse com ele Com o Mariana Mas ela não está aqui O de si não vamos destruir Toneri, essa é a verdade Que a Mura queria que soubesse Será bem-vindo se quiser ir até errar Mas a Lua jamais irá se aproximar Não vou voltar Onde a gente me moria Eu vejo com você Jamais te soltarei Com você quero viver Quero viver Finalmente eu posso ver Finalmente eu posso ver E agora a primeira dama Primeira dama Não é com isso que eu gosto de fazer o Naruto Tenho uma fome Quero de Himawai Agora carregar o nome Agora carregar o nome É uma música triste A sensação que ela causa Me lembro-se de músicas mais tristes Mas ainda tem uma música que Mesmo tendo uma vibe Que passa essa sensação De música triste Ela não é uma música triste Mas a vibe que a música carrega É como se fosse uma música triste Mas me agrada bastante Porque é bem raro Já é bem raro ver músicas da Renata Sabe? E algumas que tem essa vibe Assim mais tranquilinha Assim algo que pega bem A essência da personagem Porque eu não consigo assim Imaginar músicas da Renata Que não sejam assim Calmas Tranquilas Que sejam Ai tá muito pra me vir Um adjetivo Assim tá na ponta da língua Mas não consigo lembrar qual Mas seja similar Essa coisa assim mais calma Mais tranquila Como foi essa música E eu lembro que eu ia completar Alguma frase Mas eu não lembro qual é Porque eu mesmo acho que Eu me cortei Enfim Mas quero dizer que eu gosto bastante A vibe dessa música Por mais que passe essa sensação Mais de música triste E isso claro Se a gente for escutar a música Sem parar realmente Pra analisar a letra E até tem momentos tristes Se a gente parar pra analisar Como aquela questão Lá do início Da maneira como ela se sentia Até como um galho fraco Eu gostei muito de que a Ju trouxe aqui na letra A questão do galho fraco Lá da luta contra o Pain Se eu não me engano Não é dito em algum momento Não era? Eu não lembro exatamente Mas não é a primeira vez Que eu vi Essa questão da Renata Ser um galho fraco Mas de qualquer forma É sim um pouco triste A gente para pra analisar As questões lá no início Do tanto que ela se forçava Mas ela não conseguia E os outros Desacreditavam assim Daquele potencial dela Duvidavam de que ela Algum dia realmente poderia liderar o clã Depois tem aquele momento mais triste Da morte do Nege Que foi realmente uma coisa Triste né? Aí a morte do Nege foi É inconformável Eu diria Enfim Mas não estou aqui para falar do Nege E sim sobre a Renata O ponto que me chamou muita atenção É a música Andar assim Andar assim bem calminha Aquela coisa assim Bem lenta lá no início Que é algo que Acaba combinando bem Com a Renata mesmo Essa... Porque... É só a gente parar para pensar Em como a personagem fala mesmo Tanto do Bado Quanto na voz original dela Ela tem essa voz assim Mais... Mais calminha Ela nunca se exalta Ela fala Sabe? Tão... Tão... Sei lá Não encontro uma palavra Mas... Nesse tom assim Calminho Assim Falando bem tranquila Bem... Sabe? Dessa forma assim Como eu estou falando E a Ju traz bem essa vibe lá no início da música Então é aquela forma assim Bem calminha Bem devagar Bem lenta Que é uma coisa que passa bem como a Hanabi é Bom... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho Em... Quem que fez o Naruto? Hum... Gui... Ah... Eu já escutei... Ah... Eu escutei sim a música do Mutiro dele Que ele tem Eu sabia que esse nome não me era estranho Mas eu não reconhecia a voz dele Eu só escutei uma vez E não tem como reconhecer uma voz Que eu escutei só uma única vez, né? Mas enfim... Até me surpreendeu essa questão do Naruto Mas... Depois eu comento No Naruto participar Mas vamos por... Vamos do início, né? Ela começa... Lá com a... A questão da Renata criança E tudo... Todo aquele sofrimento mesmo que ela passou Sendo desacreditada O que é bem triste O que acaba combinando Bem assim com a vibe que a música passa Porque é uma coisa triste A questão dela ser desacreditada De... Não importa o quanto ela tentasse Ela não vencia da Hanabi Não vencia do Neji Ela... Coitada Sofreu em silêncio Mas ainda assim Ela se inspirava no Naruto Ela via ele como uma motivação Uma coisa assim Para não desistir Porque ela traz aqui que... Ela... Não lembra exatamente como a Jiu trouxe Mas ela traz assim Que ele... Que ela se... Ela admirava alguém Que... Para ele não tinha essa questão de desistir Entende? Então foi também uma ótima coisa Ela trazer isso Enfim... Ah... Depois ela passa lá Para aquela questão da luta contra o Pain Que daí sim que ela traz Ah... O ponto dela não ser mais um galho fraco Eu amo essa analogia assim Quando comparam... Renata como um galho fraco antes Que agora ela não era mais um galho fraco Mas eu já vi em algum lugar Não lembro qual Não sei se não fala mesmo no anime Ou se foi em alguma outra música Mas eu acho um ponto ótimo Ah... Comparar... Ela... Ali... Normalmente fraqueza dela Como um galho fraco E depois que ela já não era mais um galho fraco Eu gosto de como a Jiu Reforça bem essa questão dela Amar o Naruto Ali na... Na parte que ela chega ali Para falar do Pain Porque... Meio que destaca bem essa... Esse sentimento Que a gente vê que ela gostava dele Desde o início Mas... As músicas sobre a Hinata Elas meio que... Sabe... Como posso dizer? A maioria... Já são poucas Mas a maioria Elas trazem essa questão do amor Da Hinata Ai chega ali na hora E... Falam lá... Naruto te ama e deu Sabe? Tipo... Normalmente tem mais músicas depois Mas... Parece que o amor acabou ali Aqui não Aqui a Ju reforça bem esse amor Da personagem E confirma isso mais pro futuro Quando ela entra até um pouquinho ali em Boruto Ou é no filme The Last Acho que no The Last Acho que no The Last Não aparece né? Ela... Ela já com os filhos Mas enfim... De qualquer forma a Hinata... A Hinata não A Ju... Entra ali no ponto Já da família Que a Hinata forma no futuro Com o Naruto Desculpa... O que acaba reforçando ainda mais esse amor Que a personagem cultiva pelo Naruto Desde o início Que a gente vê na música Desde o início e tudo mais Mas ela entra ali no arco do Pen Reforça bem isso E meio que confirma de fato Confirma não Mas... Enfim... Ela traz novamente essa questão Ela faz a gente perceber mesmo De como esse amor dela foi evoluindo Justamente porque se casaram Tiveram filhos e tudo Ela traz ali... O do Boruto E a Himawari e tudo mais Enfim... Depois ela entra até numa questão do The Last Eu não sabia que o Toneri Queria se casar com ela E ela até traz a questão de que Ele seria bem vindo a Terra Mas que a Lua não se aproximaria Isso eu não sabia Eu não sei muita coisa sobre aquele filme Tanto que eu nem imaginava mesmo Que ele queria se casar com ela E que ela ainda meio que Deu uma breve lotadinha ali Pelo Naruto Porque ela traz aquela questão Sobre estar sendo usada de marionete Então tem o risco Que ela nem fosse se casar realmente Por vontade própria E sim que... Pelo que eu entendi Na música que Jiu trouxe O Toneri sequestrou os olhos da Hanabi E ela meio que... Foi atrás E talvez Para o bem da Hanabi Ela tenha se entregado para o Toneri E o Toneri começou a manipulá-la Tanto que quando aparece o Naruto Ela dá ali uns golpezinhos ali nele Pelo menos eu só te mostro ali no vídeo Mas depois ela resolve As questões ali com o Toneri Mostra ali ela Vendo aquelas lembranças ali junto do Naruto Que aquilo ali eu já vi Em tantas cenas Tanto a MV Nossa aquilo ali Foi uma das cenas de Naruto Que eu mais vi É aquela cena ali Que mostra a criança E vê criança Celeste Enfim Eu gostei bastante da música Que eu acho que o Maju Pegou bem a essência assim Da personagem Principalmente nessa música assim Mais lenta Mais calma Mais tranquila mesmo Que me faz associar Muito a forma mesmo Como a personagem fala Tanto o dublado Quanto o legendado Então me agrada bastante E o ponto que mais me chama atenção Mesmo aquela questão Do galho fraco E depois ela falando sobre amar o Naruto Ali no arco do Pen Foi perfeito aquela parte Aquele ponto do galho fraco Que quando ela trouxe aquilo Eu pensei Olha Perfeito É porque eu gosto muito Dessa questão do galho fraco Sobre ela Não ser mais o galho fraco Então quando eu vi Que a Ju trouxe Foi realmente perfeito Enfim Então o vídeo foi esse Link do vídeo original Vou estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau